O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães, apresentou em Belo Horizonte as realizações da pasta em 2012 e os planos de investimentos para o ano que vem. Neste ano, o governo comemora uma redução de 63% nas queimadas dentro das áreas de conservação. Nós tínhamos assumido uma meta de redução ao ano de 20%, com toda essa estruturação, com os dois seminários que foram feitos ao final de 2011, com participação de toda a sociedade, das ONGs, de todas as entidades que contribuíram. Nós montamos um plano muito robusto, que é o mais bem estruturado do Brasil. Hoje nós temos 26 aeronaves, comparativamente com o ICMB no Brasil, por exemplo, que tem apenas 6. Nós temos em torno de 5 mil brigadistas, fizemos mais de mil quilômetros de aceiros e um investimento de 29 milhões. Adriano Magalhães disse que para o ano que vem, um desafio será a erradicação dos lixões no Estado. Nós ainda temos um desafio de erradicar 278 lixões em Minas, mas hoje nós já temos em torno de 60% da população com disposição adequada. Temos que nos atentar pela legislação que o prazo nosso para a erradicação de todos os lixões é agosto de 2014. Agora, com a alteração significativa do número de prefeito, nós temos que manter a mobilização, a conscientização e o envolvimento das prefeituras, no sentido que nós possamos cumprir essa meta até agosto de 2014. A lei florestal mineira deve ser aprovada em 2013 e os acordos já foram costurados, segundo o secretário. Nós fizemos uma ampla discussão com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Desenvolvimento Urbano, com a Agência Metropolitana. Então agora a nova etapa será uma discussão e uma proposta que será encaminhada à Assembleia Legislativa. Então em 2013 nós vamos ter uma ampla discussão com a sociedade a partir da participação na Assembleia Legislativa. Nós esperamos ter o mais breve possível a revisão da 1439, que seria a nova lei, a nova proposta da Lei Florestal Mineira.